Oi, eu sou o Crazy 1007, e hoje começa a minha aventura aqui no Minecraft, só que no mundo de animes. Sim, esse mundo tem vários personagens de animes, e o meu objetivo é conseguir fazer todos os personagens de animes e testar a força de cada um deles. Então sejam todos bem-vindos a Minecraft, o World de Animes. Então bora lá rapaziada, que hoje começa a nossa jornada no mundo dos animes. Bom, como eu tô no mundo dos animes, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma crafting table. Até porque eu já tô vendo alguns personagens de animes, tipo esse Rengoku aqui na minha frente. E ele tá com alguma coisa aqui em cima intrigante, será que eu posso bater nele? Não. Tá, eu não sei o que ele faz. Então realmente a primeira coisa que eu vou fazer vai ter que ser uma crafting table. Porque pelo menos com a crafting table eu consigo ver os crafting aqui desse mod. Vamos fazer a crafting table aqui, e vamos conferir os crafting. Bom, aqui só tem uma coisa de diferente, que é essa soul table. Que eu vou precisar de energia, minério de ferro e diamante. Nossa galera, então eu vou ter que minerar. Ah, que tristeza. Bom, já que eu vou ter que minerar, é bom pegar bastante madeira pra fazer meus equipamentos básicos. Eu já achei algumas energias aqui no chão, que sorte. E várias coisas pra crafting. Bom, mas já vou aproveitar que eu tô aqui nessa caverna e vou pegar bastante pedra pra fazer meus equipamentos básicos. Eu acho que tá vindo um Oni pra cima de mim. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá, eu vou ter que derrotar ele. Ah, quebrou minha picareta. E boa, consegui derrotar o Oni. Agora que eu já tenho os equipamentos básicos, eu acho que o certo a se fazer é tentar encontrar uma vida NPC. Porque com a vida NPC eu posso encontrar tanta comida, quanto alguns minérios também. E eu quero ver se eu consigo falar com esse Deco aqui também. Uh, tem tempo para treinar comigo? Quest, kill um Deco. Requerimentos. Ano em característica, mais level 30. Ai galera, eu ainda não tenho level 30. Eu não consigo fazer a missão do Deco. Mas aqui também tem um Goku. Vamos ver a missão do Goku. Derrote Majin Buu. Mais 30 também. Ah, cara. Só a missão nível 30, meu Deus. Assim eu não vou conseguir sobreviver. E tem um bandido. Tem um bandido aqui. Calma, vou derrotar o bandido. Boa, derrotei um bandido. E vou tentar derrotar o outro. E mais um bandido derrotado. Boa. E agora eu vou seguir a minha jornada em busca de alimento. Até porque eu só sou o pobre garoto. E olha, isso daqui tem umas energias bem esquisitas, galera. Será que eu consigo pegar? Oxi. Ai, eu não entendi nada. Nossa, eu só explodi. E eu não entendi nada. Ai, meu Deus, galera. Que mundo difícil. E aqui na minha frente tem uma casa. Espero que nessa casa tenha comida. Vamos ver aqui. É, tem carvão e madeira. Vou pegar tudo. E vamos ver dentro dessa casa se tem mais alguma coisa. Tem mais um baú. Uh, maçã dourada e bastante bife. Isso daqui é bom. É, tem bastante comida, poção de cura. Nossa, galera. Me dei bem. Essa casa aqui é a casa do loot. Mas eu vou aproveitar que eu já tenho comida. E também alguns recursos. E vou minerar pra conseguir fazer a minha crafting table. Bom, rapaziada. Já encontrei meus primeiros ferros. Então eu vou ter que pegar alguns ferros. Porque pra fazer aquela crafting table eu preciso de ferro. E depois eu pegar esses ferros aqui. Eu vou ter que fazer uma picareta de ferro. E ir atrás de diamante, galera. Até porque o único item que eu ainda preciso é o diamante. Então agora que começa a jornada em busca de diamante. Finalmente achei, rapaziada. Meu Deus do céu. Tô quase perdendo aqui nessa caverna. Tá difícil. Mas eu consegui achar um diamante. Vou pegar aqui. E boa. Literalmente só um, cara. Eu vou pegar essa redstone aqui e já vou sair fora também. Eu não quero nem saber. Eu vou ir embora dessa caverna. Finalmente estou chegando na superfície, rapaziada. Boa. Agora é só colocar minha crafting table. E desse jeito aqui eu faço a crafting table do mod. Pronto. Soltei e morfeita. E aqui eu consigo ver como faz todos os personagens desse mod. E meu Deus do céu. São todos muito difíceis. O personagem mais fácil de se fazer é o Naruto, galera. É, o Naruto é bem fácil de se fazer mesmo. Ó, posso fazer isso daqui. Faço chakra orb. E pra fazer o Naruto só falta esse soul fragment. Que se faz derrotando os mobs. Nossa, rapaziada. Se eu for armar um pouquinho mais, eu consigo já fazer o Naruto. Eu vou até fazer aqui uma espada de ferro. Já vou começar a farmar aqui em personagem pra tentar fazer o Naruto. Porque se eu fazer o Naruto, já tenho o meu primeiro personagem de anime. Nossa, eu tô muito ansioso. Deixa eu pegar o drop. Eu ainda não derrotei esse Oni que tá aqui na frente. Então eu vou derrotar ele. Eu acho que esse aqui é o Oni, galera. Ou uma maldição. Derrotei. Boa, ela dropou o que eu precisava. Vamos pegar mais aqui algumas. E boa. Já vou aproveitar e vou derrotar mais um Sayajin também. Vem aqui, Sayajin. Derrotado. E esse bandido também não vai se escapar. Porque eu vou derrotar ele. Já era. Até porque eu já tô descobrindo os drops. Ó, pra eu fazer isso daqui, eu preciso de dois de cada. Ah, é bem de boa. Se é dois de cada, eu consigo fazer mais cinco de Oni. Mais um desse Darkness. Esses fragmentos eu tenho bastante. E só tá faltando energia mesmo. E essas energias eu consigo derrotando Sayajins. Personagem de Dragon Ball. Então é só dar uma focada nos personagens de Dragon Ball. Aproveitar que tem bastante por aqui. Eu vou derrotar todos eles. E agora eu peguei level 2 e... Ela pegou level 2, né? É. E aí, cara? Você anda seguindo pelos meus mundos? Não, ué. Por quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Ué, tô sobrevivendo. Eu não posso mais sobreviver. Tu é sobrevivendo no mundo de animes também? É, claro. Qual o seu objetivo? Mano, o meu objetivo é simplesmente testar todos os modos. Uh, é bem parecido com o meu. O meu é ter todos os modos, cara. Uh, é. Dá pra fazer uma coleçãozinha aí. Quem sabe até uma vila pra gente testar junto. Cara, você leu minha mente. Isso que eu ia falar, mano. Você quer fazer uma vila junto? Aham. Ah, dá pra gente fazer. E o que é aquela construção lá do fundo? Meu Deus. Cara, eu não sei. Mas eu tô pegando comida ali, tipo, em construções assim. Casa, abandonado, essas coisas aí. Só toma cuidado que tá tudo muito doido. É, tá muito doido mesmo. Eu quase morri umas três vezes pra onígia. Nossa, eu tô bem de boa. Mas bom, Gabs. Eu vou fazer o meu primeiro modo. E depois a gente ter alguma ideia, pode ser? Ah, beleza. Então, mas a gente vê. Antes, antes, antes. Duvido você adivinhar qual modo eu vou fazer. Mano, você tem cara de naruteiro. Naruto? Por que é Naruto? Porque é só cara o Naruto. Tá, então eu vou embora. Você vai ver se eu vou... Calma. Eu vou embora, eu não sei mais nem falar. E você vai ver se você acertou ou não. Pode ser? Pode ser, né? Ai, meu Deus. Cara maluco. Fechou, então. Meu Deus, rapaziada. Então, quer dizer que tem mais de uma pessoa vivendo aqui nesse mundo comigo. Um bom que é o Gabs, ele tá bem de boa. Então, eu posso voltar a fazer o meu modo. Eu faço mais uma dessa daqui. E tá faltando agora só as pretas. E essas pretas eu consigo derrotar naquele mob que eu não sei se é um Oni, se é uma maldição. Mas é um mob bem esquisito. Ele que dropa os negócios pretos. Então, eu vou ter que ir atrás dele. Eu acho que derrotando uns três ou dois já é o suficiente. Depende de quanto ele dropa. Aqui na minha frente já tem um, então eu já vou derrotar ele. Ele é um pouco forte, mas já consegui derrotar. Aqui tem outro, já vai ser o segundo que eu vou derrotar. Prontinho. E esse daqui vai ser o último que eu vou derrotar. Falou, meu amigo. Por favor, me dê o seu drop. Boa. Agora é só eu fazer meu craft. Pronto, agora é só eu fazer dois desse. E desse jeito eu posso fazer meu primeiro personagem. E agora eu vou testar meu primeiro personagem nesse mod aqui. Que no caso é o Naruto. Toma. Olha, eu não consigo ir pro próximo estágio. Pra eu ativar a Kurama, eu tenho que ter level 20. Mas eu ainda sou level 2. Mas aqui eu tenho algumas habilidades. Tipo, Jutsu Clones da Sombra. Uh, da hora. Eu tenho o Rasenga, que provavelmente eu carrego. Ah, e solta assim. Massa. E só, só tenho duas habilidades. Ali atrás tem um bicho brilhando. Será que com o Naruto eu consigo derrotar? Eu não sei, mas eu quero ver, hein? Eu acho que ali na frente é o Akasa. Olha, ele tá soltando um monte de poder. Tá, tô chegando perto dele. Usa o Jutsu. Tá. Nossa, meus clones só tão acompanhando. Não, não é o Akasa, não. Deixa eu sair de perto, senão eu vou acabar perdendo. Eu vou pegar aqui minha espada. Pega a comida também. Eu vou tentar derrotar ele por cima. Tá, solta os clones. Olha, ele tem um cooldown. Eu vou tentar aproveitar no próximo cooldown dele. Vou carregar aqui o meu chakra por enquanto. Já era. Tá aqui no cooldown. Toma. Nossa, ele é bem forte. Nossa, ele é muito forte. Mas eu acho que eu tirei muito dano dele. Na próxima que eu chegar, eu acho que eu já derroto. Eu tirei muito dano dele. Eu vi a vida dele. Vou esperar o cooldown chegar e vou logo passar um Rasenga na cara dele. Só de raiva. Olha lá. Tá ali. Nossa, galera. Olha onde o meu Rasenga mandou ele. Calma aí. Vou ter que esperar o cooldown. É que eu não tô tomando dano. E já agora vai. Toma. 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 Não. Ai. Ele tá quase sendo derrotado. Ah, galera. Ele me derrotou mais uma vez. Eu não vou desistir. Eu vou derrotar esse bicho. Nossa, eu tô muito noob, galera. Que isso. Olha isso. Ele tá ali embaixo, aquele pilantra ainda. Mas eu vou derrotar ele. Deixa o cooldown passar. Toma. Já vem os clones. Toma. 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 Boa. Derrotei. Derrotei. Deixa eu ir pra água. Já era que eu não tomo muito dano. E nossa, eu consegui derrotar um boss, eu acho. Meu Deus do céu. Peguei esse aqui, ó. Corrupt Fragmente. Eu acho que é algo de unir. Bom, galera. Eu não sei o que que é. Eu sei que eu tô ficando muito poderoso. E esse mundo aqui tá muito bizarro.